Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu tô aqui no Hospital São Cristóvão com o engenheiro Wagner, que é um colega nosso, que cedeu o laboratório de engenharia clínica dele pra gente fazer alguns testes hoje, certo? Vocês vão ver esses vídeos mais pra frente e eu pedi pra ele aqui contar um pouco de como ele se preparou Vamos seguir o bate-papo aqui Então, pra começar, o Wagner é técnico, fez vários cursos técnicos fez tecnologia em sistemas biomédicos, que na época a gente chamava de tecnologia em saúde e fez engenharia, depois também fez administração hospitalar e tá fazendo engenharia de segurança do trabalho também e tem uma função que não é só clínica aqui, né Wagner? Perfeito, hoje eu sou gestor desse ADT também Pior que pode acontecer pro engenheiro é ir abraçando essas coisas aí, né? Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte desde quando vocês estão se preparando pro coronavírus? Na verdade, a gente perseguiu aí em termos de estratégia institucional a gente acompanha como tá se comportando as instituições de saúde, os planos de saúde nós aqui do São Cristóvão, nós temos, além do hospital, o plano de saúde tem o hospital, que é o plano de saúde de São Cristóvão de Saúde e aí a gente acompanhou o desfecho de todo mundo aí e aí começamos em janeiro agora a nos preparar então nós montamos uma comissão de gestão de crise e aí começou a envolver as tarefas que eram discutidas nesse grupo nessa estratégia e aí começou a se desenrolar então as demandas e nós como gestores tomamos as ações e fomos direcionando aí, ampliando o leito pensando em tecnologia, pensando nos insumos, em toda a estratégia operacional mesmo da crise que tá por vir ainda, né? Hoje nós estamos no começo dela, mas aí a gente tá se preparando desde janeiro de fato Se a população conseguir ficar em casa e retardar o avanço da doença a gente vai dar conta, né Wagner? Isso é fundamental, fiquem em casa Isso aí Wagner, conta pra nós aí o que foi mais difícil nesse momento de janeiro pra cá, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou? O principal desfecho que a gente tem aí, que eu acho que é o desafio de toda engenharia clínica toda gestão administrativa é trabalhar com fornecedores hoje a gente tem alguns fornecedores qualificados e fazer isso de forma antecipada é um pouco mais complexo até por conta da nossa própria RDC-7 que traz aí um desfecho de quantidade mínima por leito em UTI e a gente acaba ficando um pouco desassistido porque eles são... tá descrito na nossa legislação que são dois ventiladores pra cada leito e aí a gente fica um pouco desassistido quando a gente tem uma ocupação de 100% que é a previsão nossa aí dos hospitais do Brasil, né? então é preparar essas ações é pensar de uma forma estratégica e provisionar todos os riscos da pior forma possível pra que quando aconteça que aconteça menor, é claro mas a gente esteja preparado pra atender o nosso público, o nosso beneficiário e toda a população aí que precisa da assistência se preparar pro inesperado, né? pro inesperado, justamente agora, assim, em termos de equipe vocês tiveram, pensaram, teve que ter um aumento de equipe? é, no nosso caso a gente analisou, entendeu que precisaria também atuar de segunda a segunda até janeiro nós atuávamos só de segunda a sábado e aí trouxemos mais um membro pra nossa equipe pra ampliar de segunda a domingo então nós trabalhamos todos os dias pra ter o suporte pra essa equipe que precisa, essa equipe assistencial e operacional das nossas tecnologias do nosso sistema operacional aí e esse técnico vem pra contribuir pra realmente dar suporte aí full time vamos dizer assim, pra nossa instituição vou mandar um recado pros administradores, vai vocês cobrem o hospital de que horas a que horas? nós cobrimos hoje das 6 horas da manhã até as 22 horas e aí temos o plantão à distância que já é um horário bem abrangente mas a gente atende também o plantão à distância e fica disponível aí também pra fazer chamados remotos essas né exatamente agora você, a gente conversou aqui antes você chegou no hospital em 2011 2011 foi minha ascensão no hospital e aí eu vi aqui o seu laboratório tem um monte de equipamento nós estamos montando ali nós estamos fazendo alguns vídeos aqui perfeito e como é que foi construir isso assim? como é que você conseguiu estruturar e fortalecer o departamento? é, essa não é uma tarefa fácil a engenharia clínica é incipiente no Brasil nós como engenheiros clínicos, tecnólogos e técnicos temos uma tarefa árdua aí pra mostrar pra toda a área assistencial de que nós somos fundamentais pros departamentos então a gente tem que estar presente no famoso GEMBA que é o local de trabalho de cada setor e mostrar a tarefa operacional que a gente gera de resultado então o nosso início lá em 2011 foi primeiro estruturar seguir aqueles padrões básicos de engenharia clínica estruturar bem o inventário montar um sistema bem comportado de manutenção preventiva tentar não fugir dele como estratégia os serviços programados e aí nós pensamos também na calibração, na segurança elétrica então investir também num time técnico capacitado que traz um resultado significativo pra nosso time então o nosso desafio maior foi mostrar as necessidades de investimento que hoje um analisador da Fluke custa, por exemplo, 100 mil reais e pra gente justificar isso não que seja difícil mas pra instituição que está acostumada a investir dentro do campo de saúde que é os assistenciais propriamente dito e que os médicos fazem acaba sendo dificultoso pra nós então o cálculo tem que ser bem fechado estávamos falando hoje de ponto de equilíbrio a gente tem que mostrar o ponto de equilíbrio do nosso projeto porque toda implantação de calibração é um projeto então a ideia é realmente mostrar a viabilidade do que está se fazendo pra alcançar o resultado lá na ponta e trazer uma abrangência significativa onde o enfermeiro veja a nossa necessidade o médico veja que a gente tem que estar numa reunião estratégica e isso começa a se tornar uma rotina ao longo do tempo e graças a Deus aqui no São Cristóvão hoje eu como engenheiro clínico e minha equipe participa das principais reuniões estratégicas eles sempre estão envolvidos na estratégica até porque a gente tem que pensar sempre no substituto então eu tento formar minha equipe como eu sou formado e como eu tenho me formado aprendo bastante com os vídeos do Lúcio para nos ensinar para trazer conhecimento e a gente troca bastante figurinha através dos grupos e com isso a gente acaba estruturando e sem falar das legislações que a gente tem em Vizente a gente tem a RDC que nos embasa o que tem que ser a Código Profissional a 02 de 2010 temos a NBR ISO 15943 que referencia ali o método de como a gente tem que começar a implantar então quando a gente leva isso para a diretoria acaba se tornando muito fácil é um fácil entre aspas porque a gente estava comentando aqui um pouco antes a importância de ter a visão sistêmica se você for conversar com a diretoria com visão só de bancada é muito difícil não gera resultado não tem conversa exatamente tem que mostrar onde a gente atinge dentro da instituição como estratégia então você tem um planejamento estratégico institucional você tem que entrar no planejamento estratégico para mostrar o que você quer gerar de resultado e aí sim acaba se tornando menos difícil vamos dizer assim porque o fácil nunca é mesmo agora sim uma dica aí para os administradores hospitalares se você está passando alguma dificuldade no hospital nesse momento e não tem uma equipe de engenharia clínica estruturada é uma hora muito importante principalmente que o ministro nos reconheceu publicamente publicamente fomos reconhecidos agora a gente vai dar a gente está aqui inclusive fazendo esse trabalho para a gente poder dar uma resposta agora assim a última pergunta para a gente encerrar que nós temos uma série de coisinhas para fazer hoje aqui ainda já são 19h 19h30 e eu queria que o Wagner contasse aqui qual foi a tarefa de hoje que ele fez e que a equipe vai ficar aqui até as 10h da noite fazendo que está na linha da homologação de fornecedores e parceiros isso foi bem parceria que você conseguiu exatamente no meio de toda essa movimentação de busca em tecnologia com a escassez de equipamento no mercado ventiladores por exemplo a gente tem um parceiro e o parceiro nos cedeu 10 equipamentos dentro da estratégia operacional dele ele aceitou ficar sem os 10 equipamentos e aí a gente então foi buscar as tecnologias vamos testar agora daqui a pouco para colocar montar os nossos leitos são mais 10 leitos para dar suporte para o nosso beneficiário e é isso que a engenharia clínica tem que fazer trabalhar em prol do resultado operacional de toda a instituição e hoje eu vi chegaram aqui são 10 oxenogs eu ia falar 10 minimidáveis mas 10 top a Físio conversa diretamente a coisa está funcionando bem assim e Wagner você tem um recado para mandar para a turma agora? eu tenho para o ministro realmente a engenharia clínica é fundamental para gerar um resultado sistêmico e eu acho que toda a nossa equipe todo o time tem que ser parabenizado pelo trabalho em equipe a gente vê que muitos hospitais o Agacor Fábio lá no Agacor trabalhando até de madrugada montando os novos leitos ampliando então isso mostra a nossa força a gente tem que trabalhar tecnicamente trazer embasamento técnico para que as nossas diretorias e a instituição de saúde entenda que a engenharia clínica ela não é um braço de apoio ela é um braço estratégico dentro das instituições é isso pessoal bom pessoal é isso aí agradeço muito ao técnico tecnólogo engenheiro especialista em administração hospitalar Wagner Lacerda por esse empurrão aí agradeço de novo aqui o laboratório a gente vai fazer mais uns vídeos aqui para vocês tem muitas dúvidas rolando e ele se propôs aqui a emprestar o laboratório para a gente gerar alguns conteúdos para vocês aí então é isso aí se inscreva no canal deixe seu like compartilhe e aí no mais muito obrigado pelo seu tempo e aí